Vamos falar então do Ark. Você chegou a jogar Ark, Vínio? Cara, eu comprei Ark no lançamento antecipado, assim, no primeiro dia. Teve aquele trailer maravilhoso, que prometeu um monte de coisa. Quando eu joguei a primeira vez, foi o meme do Jurassic Park lá do No Man's Sky, já viu? Sim. Que é aquela coisa horrenda. Eu joguei aquilo e falou, não dá pra mim. E eu sei que depois de muito tempo ele melhorou e tal, que ele é bem legal hoje em dia. Olha, vamos lá. Eu vou dar um relato de um viciado aqui, que é assim. Joguei muito Ark, né? A galera que me acompanha sabe, eu tenho muitos vídeos, fiz muita live de Ark. E aí, como todo mundo, eu comecei jogando no Vanilla, que é esse aí. Esse aí, pra mim, é impossível de jogar, certo? Porque jogar o Ark Vanilla, e eu joguei por um tempo, tá? Mas até hoje? Hã? Até hoje é meio... Sim. Porque o que acontece? O Ark, pra ser jogado Vanilla, ele não é um jogo. Ele é um... uma profissão não remunerada. Certo. Porque eu conheço... eu joguei um tempo com meus amigos. É. E eu tinha uns amigos viciados que faziam certas coisas pra mim, porque eu não tinha como... Por exemplo, domar o Tirançal no Rex, você tinha que ficar 10 horas dando comida pra ele, ele parado. Não deixando ele acordar, porque ele fica ali. Isso pra tudo. E aí, assim, por exemplo, no início você começava pra fazer uma cabaninha e era tranquilo. Quando você ia evoluindo os materiais... Aham. Assim, você dá um soco na árvore e cai um. Sim. Aí você precisa de 5 mil. Não pode ser. É, pô. Então, assim, é uma loucura. Galera aí que é viciado do Ark aí, comenta aí sobre isso, se ainda é assim hoje. Então, eu joguei um tempo esse Ark assim. Gostava pra caramba, adoro um pouco de dinossauro. É sobrevivência que meus amigos eu curtia. Só que chega num ponto, e não demora muito pra você chegar, que o troço vira um trabalho. Sabe? Eu conheço uns outros moleques viciados que os caras ficavam trocando turno. Sabe qual é? Tipo, porque pra domar, como é que... Tinha uns bichos que você tinha que ficar 18 horas em cima dele pra, tipo, não deixando ele acordar, dando lá o Narcoberry pra ele ficar dormindo, e dando comida pra ele não acordar e ele ser tamado. E aí, porra, tinha que ficar ali e não podia ser dali. E, cara, um caos. Aí, passaram-se os anos, né? Fora que o povo jogava o Ark online, tipo, em servidor. Ou seja, então tinha ataque de um no outro, era loucura isso aí. Ah, tinha BVP também, é verdade. Então, depois de muito tempo, começaram os mods. Aí, nos mods, aí eu consegui aproveitar, porque é o que acontecia. Não, facilitada. Não, facilitada. Eu dava um soco na árvore, em vez de cair uma madeira, caiu a 100. E, mesmo assim, ela não trabalhou, tá? E que convenhamos, cair uma madeira de uma árvore? Não, é. Tipo, pô, é sacanagem, né? E aí, a galera fala, Hellblade do... Pô, Hellblade faz mais sentido, né, rapaziada? Hellblade faz mais sentido. O JC falou, Ark é grande infinito. Ou você joga, ou tem uma vida. Os dois não dá. Justamente. Né? E... E aí, o... Aí tá, mal os bichos, tipo... Você derrotou ele, você botou ele pra dormir? Né? Porque você não pode matar, você botar pra dormir. Botou pra dormir, botou a comida, tamou. Entendeu? Não precisava ficar mil horas ali. Aí deu pra aproveitar o jogo na moral. Aí a gente fazia tudo que tinha pra fazer no jogo, tá? Aí foi... Aí foi legal, foi bem divertido. Eu joguei muitos DLCs, aí sim, joguei pra caramba. Mas jogar o Ark Vanilla não dá. É um negócio que não dá. E aí, assim, o bagulho que é chato até pra fazer live. Porque é tanto tempo que você tem que ficar farmando recurso. A gente vai passar três horas quebrando árvore, né? Não, é... É chato também. É difícil. A galera falou que hoje tá mais fácil jogar, porque você pode ajustar. O negócio do farm, tipo, é um modo embutido já, aparentemente. Não, pelo menos isso aí. Mas eu acredito que ainda deve ter servido Vanilla, né? PVP, que não deve ter essa porra. O povo deve ficar lá, que é uma loucura, né? É... O Mel falou, se eu quero alguma coisa sobre State of DQ3... Pô, olha... Vocês estão fazendo bons palpites, inclusive. State of DQ3, o... O... Hellblade 2. Hellblade 2, que inclusive lançaram um vídeo essa semana mostrando como eles estavam fazendo expressões faciais e mocap, né? Que teve um total de três segundos de... De 3D, né? De 3D, exatamente, é. Mas eu acho que não vai ter nada de... De... First Party, sabia? Pelo nome do evento, eu não acho que... É, não, não. Ah, é verdade, galera. É verdade. É partner, né? Porque assim, vamos combinar, olha só. Alan Wake 2. O jogo lança amanhã. E... Ontem à noite saiu um trailer na EGN também. Sim. Então assim... Vai ser o trailer de lançamento. Vai ser o... É, então assim, nada de mais, né? Ark, remake. Pô. Não, é. Tem muito viciado, a galera vai curtir. É porque essa empresa, a Wild Card, eles são safados, né? São, isso. O Ark foi um dos jogos indie mais caros de todos. O Manderley ser atrasado tá caro também, né? Então assim... Eles tiveram polêmica com o preço desse remake, né? E... Ah, é. Que eles abaixaram depois um pouquinho. Mexeram ali e tal. Um pouquinho. E aí... É... O Anderson Brandão falou, ó. Hoje em dia já mudou muito. Mesmo o oficial tá mais fácil. Demora ainda. É jogável. O problema é que o Ark não é pra ser jogado solo, né? A galera falou, ó. Os servidores de Ark oficial já são 5x agora. Tudo é melhorada. Realmente porque... Que era meio inviável a parada, né? Ficava chato, né? Passa do realismo pro chato. Pois é. E assim, uma coisa que o Ark era muito legal, né? Uma coisa do Ark é muito legal, que eu sempre gostei muito, era o gráfico dos dinossauros. Eu adorava. Tipo, as texturas dos dinossauros eram muito bonitas. Então o remake vai ficar... Porra, vai ficar maneiro. Eles soltaram a primeira imagem, você viu? Recentemente. Não vê, não vê, não vê. Porque assim, teve alguns assets, né? Da Unreal Engine. Como que ia ser, tipo... A cabaninha da Unreal Engine 4 pra 5. A árvore da 4 pra 5. Mas só, tipo, umas coisinhas de cenário. E eles soltaram a imagem do primeiro dinossauro na Unreal Engine 5. E o negócio ficou... Ó... De falar que... Tava impressionante. Assim, era o modo foto? Era o modo foto. Era uma foto meio focada no dinossauro sem abrir muito? Era uma foto focada. Mas... Tava bonito. Vamos ver se eu acho aqui pra... Bota aí. Mas então, aí a gente vai ter o Ark, né? Que mostrar mais coisa. Mas é um jogo meio controverso, tá? De falar e... Já era pra ter lançado isso aí. E o Ark 2 não existe, né? Pô, quem sabe ajudar uma palhinha do Ark 2 aí, Vin Diesel Brasileiro? Podia ter. Podia ter. Nunca mais também vou falar do Ark 2, né? Esse aí sumiu também. Esse aí sumiu. Então... O Daniel aí perguntou. Esse é o Ark que vai ter o Vin Diesel? Não. O Ark vai ter o Vin Diesel 2. Que foi só revelado numa CDI lá. Que o Vin Diesel é brasileiro. É real isso, né? Nem brincadeira. É... O personagem dele é brasileiro. E... E não foi falando mais nada. Aí vai vir esse Ark Remake. Que provavelmente é pra setar aí para o Ark 2. Mas sei lá. Ó, o super toca no galera. É a Mancio? Mandou 5 reais e falou aqui. Ark é incrível. Os biomas, a quantidade de dinossauros, armas, coisas e objetos. Que jogo incrível. Porém, a otimização é péssima até hoje. É, então. O Ark tem... Eu joguei muito Ark. Não dá pra falar. Eu não acho o Ark ruim. Eu acho o Ark maneiro. Tem lá seus problemas e tal. Mas, cara... Putz, irado, hein? Manda pra que eu sei. Eu mandei pro... O... O Ark, em uma das expansões que eu joguei, não lembro qual, tinha, cara... Tinha Megazord. Mas, tipo assim, mesmo. Tipo assim, o teu bonequinho é desse tamanho. O Megazord era desse, assim. Tá ligado? Gigantesco mesmo. Não, mas gigantesco. E tinha os titãs também, que eram uns monstros. Teve umas 4, 5 deles. Seu mais? Ih, deve ter sido mais, hein? É? É. E uns monstros, assim, insanos gigantescos. E aí, depois, chegava a certo nível. E você vê... Todo mundo vira... Porque a gente fez, literal, numa live que a gente fez... Power Rangers. Por quê? Você tá ligado que você consegue pintar as roupas. Sim. Aí tem uma armadura lá que é a tech, né? Ele tem uma parada com tecnologia, né? Não, tem porque é futurista. O Ark é futurista. Tem história, né? Eles estão no lugar... Eles são cobardes na experiência. O Ark é no futuro. A Terra foi pro caralho. Eles estão tentando recriar o mundo em outro canto e tal. Então, é futurista. É. Só que você não sabe disso e tal no início. E aí, é uma armadura toda tecnológica, tá? Tipo, que é tipo uma range mesmo. Que você... Jetpack, você voa. E aí, você pintava cada um de uma coisa, né? E aí, tinha o Megazord mesmo. Robôzão e tal. Cara... Tá pronto o cenário pro Power Rangers, né? Não, maneiro pra cacete. E aí, falou que teve cinco DLCs pagas. O Kaique falou aqui. Ah, é extinção. Que o Itzikawa falou. É esse mesmo. O Itzikawa falou. Extinção. Então, ah... Olha a cara do nosso... Pô, ficou maneiro esse dinossauro aí. Acho que mais pra baixo tem ela completa ali. Mais pra baixo tem. Esse é o Raptor, né? Tem cara de ser. Ah, sim. Essas foram as primeiras que eles mostraram. Tá. Que era tipo, como ia ser da quatro pra cinco. Ah, é porque agora tem um real de cinco, aham. Mas essa foi a primeira mesmo, tipo, in-game do modo foto. Não, maneiro. Legal, caramba. Que isso já era um ponto forte do primeiro Ark, na verdade, né? A qualidade das texturas de dinossauros era muito boa. Era muito legal ver um pouco aí. Então, assim... O Ark é muito legal, tá? Essa que é a verdade. Tem lá seus problemas e tal, mas tem muita coisa boa. Aí o povo fala dessa empresa, a Wildcard, que eu não sei se você vai lembrar. Não sei se o povo do chat lembra, porque eu joguei essa merda. Eles lançaram o Atlas. Você lembra disso? Lembro. Lembro. Esse que era de mar. É, de pirata e tal. Isso. E aí todo mundo ficava zoando que era igualzinho o Ark. E eu tinha um amigo meu, Sam, beijo pra você, que ficava defendendo esse jogo. A gente jogou também. E aí ele falou... Aí ele me chamou um dia, cara, entra no jogo aqui, que agora eu nunca mais vou defender esse jogo. Eu falei, não... Por quê? Aí a gente entrou no jogo, a gente tava lá no mapa, não sei o quê. Ele foi... Ah, não. Porque eu abri o console aqui. Ele sumonou um Tiranossauro Rex do Ark. Tipo, era o mesmo jogo. Você tá entendendo? Era o mesmo jogo quanto os itens dentro do lugar. Tipo, ele conseguia sumonar todos os assets do Ark dentro do Atlas. Sabe qual é? E o Atlas era a mesma situação. Você ficava lá anos pra farmar... A gente no 10x de farm, demorou mais de 20 horas pra fazer um barco lá. Era um puta barco, tudo bem, mas demorou mais de 20 horas pra fazer. E era tipo 5, 6 pessoas. É desgastante, assim. Vou te falar, né? É desgastante. Mas foi bom isso? Valeu a pena ou bem qualquer coisa? Não, não. Voltou pro Ark rapidamente, logo. Aqui depois tem balão, tem... Cara, é bom, legal. Porra, a gente fazia plantação. Aí tem um que eu acho que é a extinção, que tinha tipo os pokémons. Porque tinha os dinossauros pra você domar. Mas tinha os bichinhos. Que parecia os pokémons mesmo, entendeu? Que você conseguia fazer a fazendinha deles pra ficar ali criando. Eu adoro. Cara, tem um. E nessa extinção, eu, o meu personagem engravidou de um alien. Que que é isso? É o alien. É, tá me chamando aí. Não, então. O... Era... Como é que era o nome? Broodmother? Como é que era o nome do bicho, galera? Era um boss sinistro que você tinha que enfrentar ela. Aí quando ela estivesse morrendo... Certo. O que que ela fazia? Ela jogava o ovo dela dentro de você. Pra... Tipo, ela vai morrer, mas o bagulho dela passa. Certo. E aí você tem que fazer uma máquina pra extrair o alien de você. Cara, é muito bom. E aí, nesse mesmo, tinha o ovo. Você pegava o ovo. Não dava pra você tramar certa criatura. Aí você tinha que roubar o ovo dele, botar na chocadeira. E aí quando ele nasce, ele olha pra você, mamãe, e aí você fica com ele. Entendeu? Cara, é mais legal. Reaper Queen. Reaper Queen, que a galera falou aqui. É, não. Que a parada é um baita alien, o oitavo passageiro. Mas você descreveu... Não, eu fiquei grávido do alien. É, mas é igual ao alien. Mas é igual ao alien. Entendeu? Você fica lá dentro de você, só que, né? Pra você não morrer... Tá incubando. Tá incubado em você. Cara, muito bom. Tu vai dizer que eu não gostava? Eu gostava pra caramba. Cara, eu joguei só no começo. Foi literalmente o primeiro dia. E ele lançou quebradíssimo. Quebradíssimo. Teve pra... Cara, eu joguei... Porque lançou pra celular também o Ark. Lançou pra celular? E era um horror também o celular. Pesado pra cacete. Lembra? É, eu lembro. Que foi o... Os eles refizeram essa versão de Switch recentemente, né?